Ei, 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 ei! Solta esse bagulho aí, solta esse bagulho aí que vai rolar putaria agora Putinha, 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 Putinha... Você vai ver, que te deixe agamado, Quando você se me vê de fato, Tô conta pra você, Quem vai me colocar tu calor! Cê tá na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Tô pra Vai, 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 bota tudo nela Vai, 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 bota, bota tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Bota, 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 tudo nela, tudo nela Bota, 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 tudo nela, tudo nela Ei, 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 ei Solta esse bagulho aí, solta esse bagulho aí que vai rolar putaria agora Putinha, 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 putinha Putinha, 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 putinha Putinha, 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 putinha Você vai ver, eu te deixo agamado Quando você se me vê de fato Tô pronta pra você Pode vir com a louca, por favor Você tá na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Tu pode sentar, você tá na pica, na pica, na pica Tu pode sentar, você tá na pica, na pica, na pica Tu pode sentar, pica, pica, no roteiro dela Vai, 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 bota tudo nela Vai, vai, bota, bota tudo nela Bota, 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 tudo nela Bota, 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 bota Tudo nela Bota, 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 bota